Senhor, a minha voz, estejam alertas dos teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois do Senhor há misericórdia. Nele, copiosa a redenção. Leiam todos comigo, oito irmãos. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor que perdoe os seus pecados nessa noite. Se alguma coisa te separa dele. Se alguma coisa apaga o Espírito Santo na sua vida. Se alguma coisa, meu irmão, tem impedido o agir de Deus em você. Oh, irmão, clame. Se Deus observar a iniquidade, nenhum de nós fica de pé. Mas vamos clamar a sua bênção. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai, só Tu és Deus. Como cantamos, Deus, as circunstâncias difíceis virão. Mas ainda que elas venham, Senhor Deus, oh Pai, nós vamos ficar de pé. Porque o Senhor é rei sobre as crises, as tempestades e nossa alma descansa no Senhor. Senhor, nessa noite o Senhor colocou esse salmo, Deus. Esse cântico de romagem. Esse cântico de peregrinação. O Senhor falou comigo nesse texto nessa semana. Oh Deus, oh Pai. E o Senhor quer falar com a igreja nesse texto no dia de hoje. Já está falando. Pai, que no nome de Jesus, Pai. Esse texto que é uma escola de oração. Seja uma escola de oração, Deus, oh Pai. Para mim, para os meus irmãos. Oh Deus, oh Pai. Para cada um que aqui está. Oh Deus, matricula-nos hoje na escola da oração. Eu te peço em nome de Jesus, Deus. Para que nós avancemos, oh Pai, em todas as circunstâncias. Da nossa vida. Fala conosco e abençoa-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podês sentar, amados irmãos. Queridos irmãos e irmãs. Na peregrinação do Senhor Jesus, os discípulos certa feita pedem a Ele que lhes ensine a orar. E depois, amados irmãos, de um, dois anos, três anos caminhando com Jesus, o Senhor sobe aos céus. E nós encontramos agora aquela igreja de joelhos orando em Jerusalém, 120. E depois que o Espírito Santo cai sobre eles, eles são muitos que oram. E nós lemos algumas orações deles no Novo Testamento, orações belíssimas, cheias do poder, da graça, da unção, da dependência do Senhor. O que motivou, amados irmãos, aqueles homens que quando começaram a andar com Jesus, nem sabiam orar direito. E depois começaram a ter uma vida abundante de oração. Ah, amados irmãos, além dos princípios ensinados na oração dominical, ou oração do Pai Nosso, como nós chamamos. A vida de Jesus, amados irmãos, foi de fato o grande exemplo de oração para aqueles homens. Em todas as circunstâncias nós encontramos o Senhor Jesus orando. Lucas nos conta que no início do seu ministério, irmãos, o Senhor Jesus, quando foi batizado por João, e aquela foi a ordenação do Senhor Jesus, ele estava orando. E a Bíblia diz que quando ele orava, irmãos, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e o Pai disse, esse é o meu Filho amado, em quem me compraso? O Senhor Jesus orou no dia da sua ordenação. Mas no dia, irmãos, em que ele foi chamar os discípulos, a Bíblia nos diz, irmãos, que ele passou uma noite inteira orando. Ele ia escolher aqueles que levariam a chama, a tocha do Evangelho adiante. E ele escolheu pessoas que aos nossos olhos jamais seriam qualificadas. Mas foi tão importante aquele chamado para o Senhor, que ele orou a noite inteira. Depois, amados irmãos, do clímax, apoteose do seu ministério. Quando o Senhor está curando muita gente em Cafarnaum, e todos querem exaltá-lo, ele corre para lugares secretos e ora. Porque ele não quer desviar-se do foco central da sua missão, quer dar a vida na cruz. Depois, irmãos, no clímax do ministério, leva seus amigos a um monte, transfigura-se, brilha e resplandece como o sol na sua força. Suas vestes ficam mais brancas que a mais alva-lã. E ele está orando com os discípulos no monte. E, por fim, irmãos, antes de morrer por nós, quando ele já sente ali o cheiro da ira de Deus, o cheiro do fogo, do enxofre, do peso da mão eterna de Deus, ele, no Getsemaní, ora dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Em todas as circunstâncias, irmãos, da vida do Senhor Jesus, nós o encontramos em oração. E, ao olhar para a vida dele, então, nós somos levados, somos matriculados numa escola maravilhosa, que é a escola da oração. E nesse salmo de homagem, irmãos, que é um dos salmos penitenciais, mas que reflete também a obra do Senhor Jesus. Nós nos lembramos que aqueles peregrinos que iam por estradas desérticas, amados amigos e irmãos, que sofriam, amados irmãos, com encostas íngremes, com risco de serem precipitados nos abismos e desfiladeiros da vida. Ah, amados amigos e irmãos, que sofriam com riscos de leões, de ursos, de chacais, de assaltantes, de inimigos, de beduínos no caminho. Ah, que poderiam ser, amados amigos e irmãos, causticados do calor do sol, amados irmãos, na angústia dos caminhos daquela vida, mas firmemente seguiam para Jerusalém, porque queriam estar na presença do Deus eterno e adorado. Assim somos nós, irmãos, vivendo nesse mundo inóspito, afetado pelo pecado, sofrendo ataques do diabo, amados irmãos, todos os dias, sofrendo ataques do mundo, amados irmãos, que se levantam contra Deus. Sendo, amados irmãos, perseguidos nesse país, pelo que vemos, pessoas querendo afrontar a fé cristã, como temos visto, defendendo ideologia de gênero, envolvendo crianças, amados amigos e irmãos, e trazendo coisas esdrúxulas para afrontarmos como filhos de Deus. vivendo indícios terríveis de angústia e dor. Nós continuamos firmes, peregrinando para Jerusalém. Mas para chegarmos ao nosso destino, tal como o salmista precisava, eu e você precisamos estar matriculados na escola da oração. E esse salmo nos apresenta a escola da oração. E a escola da oração, amados irmãos, nos ensina, em primeiro lugar, que, na depressão, clamamos ao Senhor. Como orar na escola da oração? A primeira circunstância que o texto apresenta é a seguinte, na depressão, clamamos ao Senhor. Vou perguntar à igreja cheia de vida, como orar na escola da oração? Vamos lá? Na depressão, clamamos ao Senhor. Vamos ler o versículo 1 e 2. Eu vou ler o 1, vocês o 2. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Vocês o 2. Amados irmãos, a profundeza é a altura invertida. Ah, amados irmãos, os mais altos cumes nos elevam à lembrança da glória do Deus Todo-Poderoso. Mas a situação de angústia, de tristeza e de depressão na nossa vida, nos lembram os lugares mais profundos, mais abissais, mais distantes de uma realidade equilibrada. O salmista diz que se encontra nas profundezas. Ele está deprimido. Ele está, amado irmão, no profundo da sua alma. Mas ele diz que mesmo naquela situação, ele diz, das profundezas, clamo a ti, Senhor. E ele diz, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Não passemos desapercebidos, irmãos, sobre o que o salmista está dizendo. Ele diz, das profundezas, clamo a ti, Senhor, Yavé. Ele diz, eu clamo a ti porque tu és o Deus da aliança. Senhor, em maiúscula, aqui é Yavé. É o nome do Deus libertador. É o nome do Deus redentor que tirou seu povo da escravidão do Egito. É eu sou o que sou. O nome eu sou o que sou significa que Deus é eterno. Significa que Deus é imutável. Significa que Deus é auto existente, amados amigos e irmãos. Deus é eterno. Deus não se pode medir. E esse Deus grandioso é o nosso salvador. Mas o salmista pode clamar das profundezas na depressão. Porque esse Deus não é só Yavé. Ele é Adon. Olha aí no versículo 2. Escuta, Senhor. Esse Deus é o soberano. O que o salmista está dizendo, irmãos, quando usa dois nomes de Deus. Eu estou no profundo da depressão. Mas o Senhor ainda é Adon e Yavé. Adon é o Deus soberano que está no controle de tudo. O salmista reconhece que até a sua própria depressão está dentro da vontade soberana do Senhor. Deus não perdeu o controle no dia da sua depressão. E aí o texto nos diz, por isso ele diz, esteja alerta, Senhor, os teus ouvidos, as minhas súplicas. Irmãos, o salmista dá dignidade à dor. Porque nós vivemos num mundo, irmãos, que quer apagar a dor. Que qualquer espécie de dor é rejeitada. Se alguém chega chorando, não, 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 para com isso, você já vai melhorar. A gente não aceita o sofrimento. Esse mundo é tão frívolo, tantas vezes, que não entende a ação de Deus no meio do sofrimento. Mas o salmista, reconhecendo que o Deus salvador é o soberano que permite que ele esteja nas profundezas, mas é bom e escuta a sua oração, nos ensina, amados irmãos, que quem está matriculado na escola da oração, no momento da depressão, vai clamar ao Senhor. Vai desabafar na presença do Senhor. Não há nada de errado em gritar, em chorar, em clamar, em derramar a alma, desde que nós o façamos, na presença do Deus que é soberano, que nos salvou e que cura o nosso coração, ainda no dia da depressão. Que bênção maravilhosa. Irmãos, os salmos nos ensinam a ser honestos diante de Deus. Eles nos ensinam a rasgar a alma e desabafar diante das nossas dores e das nossas angústias, porque Deus, amados irmãos, não se surpreende pela nossa crise. Pelo contrário, ele é soberano e ele usa a crise, a dor, a enfermidade, tudo o que nós estamos enfrentando para nos mostrar o quanto nós somos pequenos e carecemos, irmãos, da graça do Senhor. Portanto, meu amado irmão, você que está matriculado na escola da oração, se você está em depressão, rasgue hoje o seu coração, faça oração, Deus te dará restauração. Eu amo, irmãos, o salmo 142. Nosso coral está cantando esse salmo ultimamente. O versículo de 1 a 5 é quase igual ao que o coral canta. Se você souber, cante comigo. Vamos lá? Com a minha voz clamo ao Senhor. Vamos lá, você? Com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vê, não há quem me conheça, não há ninguém em quem me refugiar. Diga para o Senhor que você está sem refúgio. Desabafe. Diga para ele, Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim esse caso. Ah, meu irmão, na escola da oração, nós aprendemos que na depressão, nós temos que rasgar o coração e clamar ao Senhor. Das profundezas hoje, clame ao Senhor. Ele está ouvindo as suas orações. Louvado seja Deus. Derrame a sua alma. Deus está no controle. Até na sua depressão. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Você está matriculado na escola da oração? A escola da oração, amados irmãos, nos ensina, como primeira lição, então, que na depressão clamamos ao Senhor. Mas como Jesus orava em todas as circunstâncias da vida, como lhes disse na introdução, nós também, matriculados na escola da oração, oraremos em todas as circunstâncias da vida. Em primeiro lugar, a escola da oração nos revela que na depressão clamamos ao Senhor. Mas a segunda lição nos revela, na escola da oração, que no pecado, clamamos o perdão. No pecado, clamamos o perdão. Vamos lá? Vamos repetir comigo? No pecado, clamamos o perdão. Versículo de número 3 e 4. Eu vou ler o 3 e a igreja o 4. Não, melhor, eu leio o 3 e o 4. Depois vocês leem o mesmo texto. Se observarem, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Vocês, irmãos. Meu irmão, se Deus for olhar os nossos pecados, quem de nós vai ficar de pé na presença de Deus? A Bíblia diz lá em Romanos 3,11 que não há justo, não há nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aquele mais bonitinho da igreja, aquele mais santinho, certo, que você olha para ele e você fala, aquele ali é uma bênção, aquele ali, irmão, é um pecador miserável, que merece ir para o inferno, porque na sua rebelião, no seu coração, ele tem ofendido. Adele. O texto de Senhor, se o Senhor for olhar a iniquidade, quem vai continuar existindo? Quem vai ficar de pé na tua presença? Irmãos, quantos pecados nós cometemos e ofendemos ao Senhor? Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para os nossos irmãos e julgamos os pecados deles. Mas, se o Senhor for observar as suas iniquidades, você ficará de pé? Quantas vezes é fácil julgar a postura de alguém, as palavras de alguém, a conduta de alguém, sem que nós exerçamos o mesmo juízo para conosco mesmos? E nós precisamos entender que a vara do julgamento, irmão, não é a minha nem a sua, nem o seu desempenho nem o meu, porque nós cometemos a loucura de julgar pelo nosso desempenho em comparação com o desempenho do irmão que está do lado. Mas a vara do julgamento não é o meu desempenho nem o seu. O julgamento, amados irmãos, a vara que julga é a do Senhor. E diante da vara do Senhor, amados irmãos, todos fomos encontrados em falta por nós mesmos. Então, o texto diz que, se Deus observar a iniquidade, ninguém fica de pé, ninguém sobrevive, todos são aniquilados. Mas o Salmo tem uma mensagem de graça para nós, para quem está na escola da oração. Contigo, porém, Senhor, está o perdão para que te temam. Deus é perdoador, Deus perdoa os pecados. E quando Deus perdoa os pecados do seu povo, o seu povo vai adorá-lo. É isso que diz o texto. Senhor, tu perdoas, e quando tu perdoas, teu povo te reverencia, te adora, te serve, te teme. Quem entende o tamanho do perdão que recebeu, quem entende o tamanho da salvação que recebeu, amado amigo e irmão, vive para adorar a Deus. Irmão, a nossa vida de gratidão é proporcional ao tamanho da consciência dos nossos pecados. Se nós sabemos o quão podres somos, o quão sujos somos, o quanto merecemos a ira de Deus, então nós entendemos o tamanho da salvação que Deus nos proporciona em Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso coração, explodirá de gratidão. porque nós sabemos que em nós não habita bem algum. Mas Deus é Deus de graça e dá Jesus por nós e nos perdoa. E quem tem a consciência de um grande perdão, de uma grande salvação, só pode viver verdadeiramente na presença de Deus, em exultante, jubilosa adoração. Ah, amado amigo e irmão, quem recebeu perdão é livre, é feliz, não tem peso. Esse é um salmo penitencial. Outro salmo penitencial é o 32 que eu citei na CEI de manhã. E se você souber de cor, repita comigo. Davi, depois de um ano de ser confrontado e ser restaurado, irmãos, de ser reconciliado com Deus, diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, bem-aventurado aquele cuja pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não adolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos em meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estima. Confessei-te o meu pecado, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrarte. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas com alegres cantos de livramento. Irmão, quem é perdoado é feliz. Quem é perdoado é alegre. Quem é perdoado, amado irmão, não tem um peso nas costas para carregar. Sabe por quê? Porque não precisa ter desempenho algum na presença de Deus. Foi justificado pela graça. Meu irmão, nós precisamos trazer para a nossa vida as implicações da justificação pela fé. Nesse mês, especificamente, celebramos os 500 anos da reforma. E a reforma foi deflagrada com essa doutrina preciosa da justificação pela graça mediante a fé. Quando Lutero, irmãos, lê em Romanos que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito justo viverá pela fé. Esse ano, vocês sabem que eu tenho dado palestras por aí sobre a história da reforma, pregado em cultos da reforma da nossa IPB e tenho lido e toda semana estou lendo alguma coisa. E é impressionante, irmãos, ver como a luz da graça de Deus brilha no coração de Lutero. Que antes, irmãos, do seu convento, irmãos, ele vai confessar os seus pecados e o seu superior fica com tanta raiva porque ele confessava os pecados tantas vezes por dias, estáupe, e ele diz, sai daqui e comete algum pecado que preste, cometa a Dutero, vai lá, mata seu pai e sua mãe, mas para de ficar confessando esses pecados bestas aqui para mim. Lutero tinha terror, irmão, ele confessava todo o pensamento, ele vivia angustiado e apremido, mas do dia em que ele criou, irmão, a luz do Senhor Jesus, brilhou no seu coração e ele foi salvo e ele foi perdoado. E depois, irmão, ele se tornou um homem livre. Depois, ele dizia para o seu amigo Melancton, dizia, Melancton, você é pecador, mas eu não vejo você cometendo nenhum pecado, deu uma oportunidade para Deus te perdoar de alguma coisa. Lutero ainda dizia assim, porque Melancton era muito certinho, amados amigos e irmãos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, quem é perdoado não deve, não precisa viver oprimido, não precisa viver entristecido, não tem que viver carrancudo, com a cara fechada, porque tem livre acesso na presença de Deus. Você agora tem paz com Deus, você agora é amigo de Deus, e agora você pode perceber que não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mesmo. Mas não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Até o serviço cristão, irmão, se torna livre de peso, porque muitas vezes nós encontramos pessoas que servem na igreja, e de repente uma pessoa arruma a toalha na mesa, mas se a toalha sair uma linha do que ela queria, ela arruma o escândalo, que bagunçosa a toalha aí! A justiça dela está na toalha. Justificação pela arrumação da toalha. Mas é verdade, porque a pessoa coloca o valor dela naquilo que ela faz. O meu valor não está no que eu faço, não está no jeito que eu prego, não está na maneira como eu aconselho. Eu fui amado antes da fundação do mundo. Cristo morreu por mim. Deus pagou meus pecados. Eu sou aceito, eu sou livre. Irmão, você é livre. Se você está aqui, querido visitante, e não tem Jesus do coração, creia em Jesus e todo o fardo vai ser tirado das suas costas. Creia em Jesus e você terá um lugar garantido no céu. Creia em Jesus e você terá paz com Deus. Confesse hoje os seus pecados a Deus e Deus te perdoará e te dará alegria. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse hoje os seus pecados, abandone-os. Na escola da oração, nós aprendemos, amados irmãos, que no pecado nós fazemos confissão. Louvado seja o Senhor. Nós encontramos Jesus orando em todas as circunstâncias, eu disse a você, no batismo, no deserto, no chamado dos discípulos, no monte da transfiguração, antes da sua morte. Em todas as circunstâncias, o nosso professor de oração ora. E nós estamos matriculados na escola dele. Na escola da oração, temos aprendido que na depressão, clamamos ao Senhor. No pecado, clamamos o Senhor. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos que em todas as circunstâncias, esperamos no Senhor. Na escola da oração, aprendemos em terceiro lugar que em todas as circunstâncias, esperamos no Senhor. Olhem para o texto. Deus fala no texto. O salmista diz, aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Irmãos, o salmista, quando usa esse verbo, aguardo, ele diz, a palavra está no paradigma verbal que é o Piel, e ele diz, eu aguardo intensamente. A ideia dele é a seguinte, eu aguardo esperançosamente. É quase que dizendo, eu aguardo ansiosamente. O que o salmista está dizendo? Que ele não somente está aguardando a providência de Deus na sua vida, mas ele está aguardando um relacionamento precioso com o Senhor. Ele diz assim, aguardo o Senhor. Eu estou esperando o Senhor. Aí ele fala, para ser mais claro, ele diz, a minha alma, o meu âmago, o mais profundo do meu ser, o aguarda. É o mesmo verbo. Aguarda intensamente, desejosamente, ansiosamente com sua preguidão. Ele diz, eu estou esperando o Senhor. Eu estou esperando a manifestação do Senhor. Eu estou esperando que o Senhor venha ao meu encontro. E eu tenho essa esperança porque ela é real e ela tem um fundamento certo. Ele diz, eu espero na sua palavra. esperança. Esperar também aqui é a mesma coisa. Esperar ansiosamente. É o mesmo verbo do Salmo 40. Esperando, esperei, esperei confiantemente. Eu espero confiantemente que Deus virá ao meu encontro, se dará a conhecer a mim e encherá a minha vida da sua presença. E a minha esperança é intensa. Ela não é fútil, não é vã, porque ela é uma esperança fundamentada na sua palavra. Que bênção maravilhosa, irmão. E ele, para ser claro diante de nós, ele pinta um quadro de como ele tem essa esperança. Ele conta uma história, uma ilustração. Ele diz aqui, a minha alma anseia pelo Senhor. Eu estou desejoso de me encontrar. Eu quero conhecer, irmãos, a Deus. Eu quero ser cheio da sua presença. Eu quero esperar na sua direção para a minha vida, mas eu quero ter um relacionamento vivo e pessoal. Eu quero conhecê-lo na oração. A minha alma anseia pelo Senhor. Eu desejo por Ele. E ele conta a sua ilustração dizendo, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E ele repete, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel pelo Senhor. Irmãos, ele pinta um quadro de alguém, imagine uma grande cidade, onde os vigias ficam à porta, com o risco do amado irmão de exército inimigo atacar. E os vigias ali estão, irmãos, e tem dia que eles ficam de pé e fazem a ronda e passam uma hora e dá meia-noite e dá uma da manhã e dá duas. Irmãos, e parece que a noite não passa, mas os vigias têm uma certeza. Amanhã vai chegar. Não é uma esperança vã. Não é uma esperança fútil. Pode ser demorada, mas amanhã vai chegar. O sol vai nascer. E ele repete a ideia para que fique bem fincada na nossa mente. Eu espero, Senhor. A minha alma aguarda. Eu espero na Sua palavra. Eu aguardo por ele ansiosamente. Eu espero por ele como os guardas esperam pelo romper da manhã. O sol virá. A noite deixará de existir. Ele virá ao nosso encontro. Se nós esperarmos e orarmos e nos humilharmos, Ele nos enchará com a Sua presença. É certa essa esperança. Mas tem que ser perseverante. Eu tenho que esperar. Eu tenho que ficar de pé. Eu tenho que ficar ligado. Como os guardas esperam pelo romper da manhã. É uma esperança que será atendida. E aí, então, ele diz por causa disso a Israel que espere o Senhor. Espere Israel pelo Senhor. No Senhor. A misericórdia. Por que nós podemos esperar, irmãos, em intimidade com Deus numa vida de oração para conhecê-lo mais? Porque Deus teve misericórdia de nós, o texto diz. porque Ele não nos entregou a nossa própria sorte. Porque Ele reteve a sua mão de ira. Porque Ele não nos dá o que nós merecemos. Nós merecíamos estar ardendo no fogo do inferno agora. Mas Ele deu Cristo Jesus na cruz de nosso favor. E Ele não nos dá, mas Ele colocou o Seu coração na nossa miséria. Nos amou e nos salvou com o Seu Filho. Então, por que eu posso ter esperança na minha vida de oração e em esperar em Deus em todas as circunstâncias em que Ele vai se manifestar, Ele virá ao meu encontro e vai encher a minha vida da Sua presença e vai me permitir conhecê-Lo mais. Porque Ele teve misericórdia de mim e deu Jesus por mim na cruz. Deus é Deus de misericórdia. O salmista, para ser mais claro, diz, nele, nele, a copiosa redenção. Lembre-se que redenção é o preço pago pela libertação de um escravo. A palavra copiosa que significa abundante. O texto está profetizando o que Jesus faria na cruz. Cristo morreu na cruz para apagar os pecados do Seu povo. E todo aquele que nele crer será perdoado. Todo aquele que nele crer recebe a sentença de liberdade. Todo aquele que nele crer recebe a sentença dizendo, eu te declaro justo pela fé em meu filho Jesus Cristo. Nele há abundante redenção. Pessoas de todos os rincões da terra podem ser salvas se crerem no Senhor Jesus. O texto diz, e que Ele é quem perdoa a cada um de nós, de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades. Mas eu quero lhe perguntar, meu irmão, a sua alma aguarda o Senhor? Como é que a sua vida é devocional? Meia boca? Pastor, peraí, 15 minutos por dia está valendo? 20, 30, cada vez melhor. Mas tem um dia na sua vida em que você para e fala assim, vou aguardar o Senhor. em algum momento em que a sua alma aguarda? Ele prometeu que se você parar para esperar, Ele vem. Eu espero na sua palavra. Sua alma aceia pelo Senhor, irmão. Tem lugar na sua vida para o Senhor? Ou você vai viver naquele cristianismo de desencarco de consciência? Leia o textinho aqui, faça uma devocional ali, na agitação, fazer, não fazer, não fazer, e passa, amado irmão, uma vida cristã com extensão imensa de inúmeras atividades, mas sem um palmo de profundidade espiritual. Porque você não espera o Senhor. Você não conhece o Senhor. Ele te conhece e te salvou de graça. Mas você não é cheio do Espírito do Senhor. O que eu estou falando parece até loucura para você nessa vida. Você não sabe nem muito bem o que é isso. Você tem esperado pelo Senhor. Em algum momento da sua vida em que você para, na sua oração, na sua casa, ou naquela madrugada em que você acordou, e você ajoelha, e você diz, Senhor, agora, eu estou esperando o Senhor. Eu já não posso fazer mais nada. E você não espera o Senhor. Aí Deus vem e visita você com problema financeiro. Você não aprende a esperar o Senhor. Aí Deus vem e visita você com a crise de relacionamento. Você não espera o Senhor. Aí o Senhor vem e pega você na sua saúde para você aprender a esperar o Senhor. Para você entender que tem que ter tempo na sua vida para contemplar o Senhor. Tem que ter tempo na sua vida para esperar o Senhor. Tem que ter tempo para ter comunhão com o Senhor. Tem que ter tempo para conhecê-lo mais. irmãos, eu fico maravilhado com aquele diálogo de intimidade de Moisés com Deus. Quando o povo faz o bezerro de ouro, Deus manda o povo tirar os seus atavios, as suas vestes, os seus enfeites. E Deus fala assim, eu não vou mais no meio de vocês, no deserto, senão eu vou matar vocês. E eles tiram os enfeites, os atavios e começam a chorar. E êxodo 33 nos conta que Moisés entrou na tenda e Deus baixou na nuvem e Moisés falava com Deus cara a cara. E Deus disse para Moisés o seguinte, eu não vou no meio de vocês, vou mandar meu enviado, meu anjo, senão eu vou matar esse povo. Mas você achou graça diante de mim. Moisés fala para Deus, Senhor, se eu achei graça diante do Senhor, eu preciso, o Senhor me mostre o seu caminho, me deixe te conhecer, me mostre a sua direção. Deus fala, se achou graça diante de mim, Moisés, eu vou com você. Moisés vira e fala para Deus assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, acaba com tudo aqui. eu não quero subir daqui. Em outras palavras, me amiquila aqui, acaba com a história aqui. Sem o Senhor, eu não vou. E o Senhor fala, eu vou contigo. Você achou graça diante dos meus olhos. Aí Moisés, irmão, no ímpeto, de ousadia daqueles que têm livre acesso e eu e você temos porque Cristo já conquistou para nós. Ele disse, Senhor, robo-te que me mostres a tua glória. Moisés tem fome de Deus. Moisés quer contemplar a glória de Deus. Você tem fome de Deus. E Deus fala, eu vou te colocar numa fenda, vou botar a mão, vou passar por trás, vou proclamar meu nome para você. Vou me mostrar para você. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Você não poderá ver a minha face, senão você morre. Mas eu vou proclamar o meu nome e a minha glória de você. E Deus bota Moisés na fenda, bota a mão e passa proclamando a glória dos seus atributos. E Moisés cai de joelho, Senhor, 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 humilhado na presença. Você conhece Deus, meu irmão? Ou você conhece Deus só de ouvir falar, só de longe? Você, meu irmão, tem experimentado a comunhão íntima com Jesus? Você dobra o seu joelho e percebe a presença do Senhor ali queimando o seu coração, enchendo a sua vida de todas as promessas que as Sagradas Escrituras tem pra nós, nós podemos esperar isso na palavra de Deus. O enchimento do Espírito Santo. Você tem esperado, irmão. Você já parou pra pensar que todas aquelas madrugadas que você não consegue dormir, não é pra que você fique só tomando, amado irmão, coisa pra você tombar e cair duro. Talvez é um momento que o Senhor está dizendo, me espere. Eu quero me encontrar com você. ou você é um ativista doido e fica envolvido em tudo que é coisa de igreja e não conhece o Senhor da igreja. Irmãos, uma das coisas que mais me deixa perplexo, eu sou uma pessoa que acaba fazendo muita coisa por causa da necessidade do ministério. Mas como há pessoas na igreja que fazem, 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 pulam de uma atividade pra outra e não tem relacionamento pessoal algum com Jesus. Como é que essas pessoas vão comparecer diante do trono do Senhor? O Senhor estava tão boa a tua obra que eu esqueci do Senhor. é assim que você vai estar lá pro Senhor. Hoje o Senhor está te chamando pra se matricular na escola adoração. Hoje o Senhor está te chamando pra um novo nível de relacionamento. O que você vai dizer pra Ele? Eu espero que você diga, aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. E porque Ele virá, você vai poder se levantar e dizer, Israel pode esperar no Senhor. nele a redenção, nele a perdão de pecados, nele a transformação. Sabe por quê? Diz que Ele redime a Israel, o seu povo de todas as iniquidades. Porque Cristo morreu na cruz. O véu do santuário se rasgou pra que eu e você pudéssemos conhecer a Deus. Pra que eu e você pudéssemos ter intimidade com Deus. Cristo morreu na cruz do Calvário pra que nós tivéssemos livre acesso. E é por isso que Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia na sala do trono pra alcançar socorro oportuno, graça e misericórdia. Meu irmão, você pode ter comunhão com o Pai. Muitas vezes você está ansioso porque você está olhando pras circunstâncias, olhando pras pessoas, olhando pras problemas e não fala com o Senhor da sua dor. Muitas vezes, meu irmão, você anda angustiado e se sentindo acusado pelo maligno e não vai buscar o Senhor e ouvir o Evangelho dizendo que o Senhor já te perdoa pela graça. Muitas vezes, meu irmão, você faz, 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 mas sente que falta alguma coisa e falta porque você precisa, enquanto faz, ter comunhão com aquele que fez tudo na cruz em seu lugar. Aguarde, eu quero lhe perguntar, meu irmão, você está matriculado na escola de oração? A escola de oração é para quem creu em Jesus. Se você quer se matricular nessa escola hoje, o Senhor tem redenção para você, Ele te perdoa de todas as suas iniquidades. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Irmãos, há um testemunho do pregador Paul Walsh que eu acho muito interessante que ele conta, que lia nos livros sobre pessoas que oravam por ajudamento e o Senhor vinha ao encontro delas e ele disse que sabia de livro, mas ele resolveu então ir para um lugar inóspito onde não tinha ninguém e orou e orou e orou durante alguns dias e o Senhor veio e foi um quebrantamento maravilhoso. Quem ora na vida da gente e a gente tem que parar tudo e dizer Senhor que eu espero venha a nós eu quero me alegrar em Ti eu espero com a palavra que Deus na depressão por o seu coração meu amigo que Deus no seu pecado te tem perdão mas que em cada circunstância você espere de Deus reforma realigamento intervenção que Deus te abençoe na sua vida que você seja um aluno constante e fiel na escola da oração que Deus te abençoe em nome de Jesus nós vamos orar nessa noite depois de uma palavra dessa nós precisamos orar